Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre American Express. Eu pedi um novo cartão, American Express chegou, mas não é conforme antigamente não, hein? Vinha numa caixinha top, agora vem nesse envelopão aqui do Bradesco. Vamos conhecer os benefícios dos cartões, no caso, o The Platinum Car, American Express, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, chegou aí o meu novo cartão, American Express The Platinum Car. E aí eu quero compartilhar com vocês como é que vem o material neste novo formato. E aí vem lá escrito, acesse o Banco Bradesco, meu cartão The Platinum Car, para vocês conhecerem então os benefícios do cartão The Platinum Car. Mudou muita coisa do modelo antigo, né, que nós tínhamos antigamente. Realmente a coisa aqui mudou. E aí o cartão ele vem dentro desse envelopão e neste outro envelope aqui aparece então o cartão American Express The Platinum Car, diferente deste modelo antigo aqui que era do Bradesco. Esse daqui ele já vem, né, mais claro. Esse daqui está escrito o Platinum Car, né, American Express Platinum. Esse daqui vem escrito American Express apenas, né. Então é diferente, é diferente. O soldado romano se mantém, né. O chip também é uma diferença do chip antigo para o chip novo. Então dá para vocês observarem que existe realmente uma diferença. Atrás do cartão vem escrito nesse novo cartão Bradesco. Esse daqui dia e noite, tá. Então os cartões realmente tem uma diferencinha aí. Os demais detalhes do cartão se mantém, né. Então você vê aqui que aqui está desde quando eu sou cliente do banco. Aqui também mudou alguma coisinha, tá. Mas houve uma alteração no seu cartão, o American Express The Platinum Car. A tarja vem cinza, a tarja aqui vem preta também. O número do cartão vem escrito em cima, aqui vem no meio da tarja. Então existem as diferenças. E os telefones que mudaram também do Bradesco, esse novo cartão, o American Express The Platinum Car, tá. Vamos conhecer os benefícios, vale a pena ou não ter esse cartão no dia de hoje? Vamos lá. Para ter esse cartão você precisa ser correntista do Bradesco. Bradesco pode ser varejo, exclusivo, ou Prime, ou até mesmo Private Bank. Você vai solicitar o cartão através de uma renda mínima de 20 mil reais. Você pode solicitar também não sendo correntista do Bradesco, através dos consultores independentes do Bradesco, tá certo? E a renda mínima então passa a ser 20 mil reais. Anuidade do cartão, mil e quatrocentos reais, que você parcela em 12 vezes, tá ok? 12 parcelas de 116,66 centavos. Os adicionais do cartão são isentos de anuidade. Você pode solicitar até 5 cartões adicionais totalmente grátis, como acabei de falar. Veja as salas VIPs que você pode entrar aqui no Brasil e fora do Brasil com o seu cartão América Express de PlatinoCard. Os clientes do América Express têm acesso totalmente grátis nas salas Lounge Bradesco e também nas salas parceiras Bradesco. Então você pode acessar as salas nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, em São Paulo. Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Curitiba, no Paraná. E acesso também as salas parceiras Star Alliance Lounge, em São Paulo. A Infra América, em Brasília. A VIP Club, tá ok? Ambar Lounge, em Belo Horizonte. E Pontestour, em Recife. E todas as salas CenturionCard, fora do Brasil. E salas América Express, também, junto ao seu cartão de PlatinoCard. Ainda fora do Brasil, você pode acessar as seguintes salas VIP. Clientes Amex têm acesso ilimitado e gratuito a salas VIP Centurion Lounge, Centurion's Club e América Express Lounge. Salas Delta Sky Club e R-Space Lounge, em diversos aeroportos do mundo. Tá ok? Pontuação do cartão, 2,2 pontos a cada dólar gasto. E os pontos nunca expiram junto ao programa Livelo. Você pode levar, também, um convidado junto às salas VIPs, sem pagar nada. Então, você, com o cartão de PlatinoCard, entra você e mais um convidado totalmente grátis. Tá ok? Lembrando que, conforme você vai se relacionando com o Bradesco, com a América Express, você pode ir negociando as anuidades do cartão a cada ano, com relacionamento, junto à instituição. Você pode transferir os pontos para os seus programas parceiros, junto ao Livelo. Latam Pass, Smiles, Tudo Azul, Delta e outras mais, junto ao programa Livelo. Ok? Os benefícios do cartão são estes. Platino Travel Service, sala VIP, fine hotels resort, concierge Platino, Platino, passaporte, Amex, seguro de aluguel de carro, seguro de viagem, seguro acidentes pessoais, seguro de bagagem, garantia estendida, segunda opinião médica. Convite para o aniversário são para alguns dos clientes, que é o Celebration. Então, alguns clientes do Bradesco, também, que tem o cartão América Express de PlatinoCard, recebem no seu aniversário um convite para um jantar exclusivo para o aniversariante, com um acompanhante, tá certo? Então, alguns clientes deste cartão recebem sim, não são todos. Portanto, caso você não receba o convite, não se sinta frustrado, porque o Bradesco realmente tirou este benefício de todos os seus clientes. Agora, são poucos os clientes que recebem o Celebration, ok? O spread desse cartão para compras internacionais, geralmente, está na faixa de 4% a 5%. Então, sempre é bom você perguntar na central qual é a taxa PTEC que está sendo cobrada naquele momento que você for usar o cartão fora do Brasil, ok? Ainda você terá, com o cartão América Express, desconto no cinema, cinemar com 50% de desconto e também teatros Bradesco. Você, adicionais, que tem o cartão, também usufrui destes mesmos benefícios, tá ok? Tá aí para vocês uma resenha referente ao cartão América Express, o novo cartão de PlatinoCard, aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje para todos os nossos amigos e inscritos do canal, membros, iniciante, pleno, amo alta renda e sou o Black Card Luxo e todos os inscritos do canal, está dando aquela força para que o nosso canal cresça cada dia, tá certo? A todos vocês, meu muito obrigado e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! E aí